Toca o berrante no giro do boi, tem coisa boa pra mostrar, tem pecuarista cabeceira pra homenagear. Olha a boiadão aqui na tela, pesada pelo que eu tô vendo. E jovem, Adalto? É, Mauro, positivo. Esse trabalho aí dessa fazenda aí, do grande parceiro amigo nosso, lá da fazenda Bela Vista, o seu Otávio Zucato, mais uma vez me surpreendendo, né? Enchendo a tela de qualidade, precocidade, né? Uma boiada que aí perou as vinte e seis da roupa. Mauro, oitenta e cinco por cento desses animais, elas fizeram a quatro cento. Rastreada, boiada, né? E lá o trabalho lá que o seu Otávio fez, sucessão com a família, foi maravilhoso, né? Até a gente agradece muito a Deus aí, pela parceria, e é um dos amigos que a pecuária nos deu, né? Aí a sucessão foi feita do seu Otávio, para a Natália e para o Rafael, e o Rafael tá fazendo a sucessão já, trabalhando aí com a Carolina e com a Beatriz, né? Esse trabalho aí, ô Mauro, que eles fazem já há longos anos aí, de melhoria, e todo o abate, cem por cento do abate, ele detalha o relatório, busca um feedback, e tá sempre nos acompanhando, né? Vindo aqui, olhando a boiada, e o trabalho que o Rafael faz aí, nessa pressão de seleção da originação do gado dele, preocupado aí também, Mauro, com a parte sustentável, né? Cadastrado na pecuária transparente, e é um exemplo aí de produtor para a gente, tá? A gente gostaria que muitos seguissem isso aí. Sabe aquele, não precisa completar o que eu vou falar aqui, tá bom, Adalto? Sabe aquele ditado, parceiro é parceiro, né? É. O resto é resto. Você sabe que quando se tem uma parceria firme e forte, acontece esse tipo de situação aqui, pessoal. Aqui é de pai para filho, de filho para neto, parceria com a Friboi há muito tempo. Você sabe que a Friboi tá completando agora, em 2023, 70 anos de existência. 70 anos de existência, né? Começou em 1953, aí o motivo da grife de carne, protocolo 1953, foi ano de fundação da Friboi no Brasil. E eu já conheci pecuaristas que são a quarta geração, quarta geração de parceiros da Friboi. Há 70 anos, no estado de Goiás, há 70 anos são clientes da Friboi. É aquele ditado, parceiro é parceiro, o resto é resto. Então, quando você tá num lado onde todo mundo ganha, onde tem honestidade, seriedade no negócio, é isso aqui, passa de pai para filho, sempre, sucessão. Então, queria mandar um grande abraço, pessoal da Fazenda Bela Vista, um grande abraço, Otávio Neto. Dê continuidade ao trabalho dos seus antecessores, né? Parabéns a todos lá. Essa boiada pesou quase 26 arrobas, pessoal. O mais zerado ali tinha quatro dentes, tá? Tudo abaixo de 30 meses. O Mauro... Tinha animais até de zero dente ali, ó. Zero, 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 zero. Dente de leite, 18 meses. Pois não? Ontem, na hora que abateu essa boiada, Mauro, nós tivemos a visita aqui do nosso regional, o senhor Vilmar, e o senhor Vilmar olhou a boiada lá, essa boiada encheu o curral. E tinha animais aí, parecia tourinho, sabe? Parece animais selecionados para genética. E isso aí muito nos orgulha. Ó, o Vilmarzinho conhece, hein? Ah, conhece. Aquele eu tiro o chapéu para ele. Pensa no homem que conhece boi, viu? Grande Vilmar, lembra? Um abraço para o homem do Araguaia. Saudades dele. Maravilha. Maravilha. Ô Mauro, eu vou aproveitar aqui e agradecer muito o Rafael. Ô, pede para o Rafael já preparar uns lotes lá para participar da etapa do circuito Nelore, que já tem data marcada em Pedra Preta, Adalto. Que dia que vai ser? Exatamente, Mauro. Já fazendo a intimação aí para a Fazenda Bela Vista, no dia 3 de outubro. Opa! O circuito Nelore, Pedra Preta. Maravilha. Antes de encerrar, Adalto, me permita mandar um grande abraço para o pessoal da cidade de Sorriso. Grande abraço. Olha, pensa numa cidade que respira o agronegócio. Um abraço pessoal da Prefeitura Municipal de Sorriso, pessoal da Secretaria de Educação e Cultura e pessoal do CATE. CATE é uma associação, pessoal, sem fins lucrativos, que eles estão lançando amanhã, dia 31, às 7, deixa eu ver aqui, às 7 e meia da manhã, lá na Sala Farroupilha, no Centro de Eventos Ari, Ried, a sétima edição da cartilha Amigos da Terra, o Agro em Nossas Vidas. É muito bacana, né? Essa história, por exemplo, que eles vão lançar amanhã, nessa história, o que eles fazem? Eles juntam um grupo de produtores rurais, aí eles fazem essas cartilhas, esses livros e entregam para as escolas, para a criançada entender que o produtor rural não é esse inimigo do meio ambiente, não é esse inimigo que tanto fala aí para fora e que ninguém sabe de nada o que acontece com a gente quando está produzindo alimento para ele, que os maiores defensores, os maiores defensores da natureza somos nós, produtores rurais. E amanhã, 7 e meia da manhã, eles ligaram aqui para a gente, aqui no Canal Rural, aqui no Giro do Boi, Mauro, me ajuda, chama a Sociedade de Sorriso e Região, Lucas do Rio Verde, Sinop, pede para o pessoal vir aqui, vai ter uma palestra com o nosso amigo Chico Graziano, que vai palestrar sobre o agro em nossa vida, o lançamento da sétima cartilha Amigos da Terra. Em resumo, mostra que o produtor rural produz, mas não agride o meio ambiente. E nessa história aqui, o Coringa, que é esse lobo guará ali, pessoal, e os seus amigos se juntam para conhecer as boas práticas para produzir alimentos saudáveis e saborosos, preservando o meio ambiente. Juntos, eles embarcam numa jornada para descobrir as novidades sobre agricultura, agricultura, pecuária, cuidados ambientais e, claro, sustentabilidade. Um grande abraço ao pessoal do Cate Sorriso, da Prefeitura Municipal e o pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Amanhã, 7 e meia da manhã, todo mundo convidado, na Sala Farroupilha, no Centro de Eventos Ari Riede, na minha querida cidade de Sorriso. Giro do Boi também é prestação de serviço, meu amigo Adalto. É, parabéns para o pessoal aí de Sorriso e que esse exemplo se multiplique para todo o Brasil, né, Mauro? Maravilha. Obrigado. Um forte abraço para você, amigão. Até a próxima.